E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer, cara. É isso aí, galera. Bom, vídeo passado, nem preciso dizer, né? Deu problema. Por quê? Tava andando de boa, né? Indo fazer a nossa nova compra e acabou que a gente morreu, né? Surgiu um cara do nada, manos. Do nada, do nada. Simplesmente surgiu o cara, veio pra cima da gente, bateu na gente e a gente morreu. E olha que eu estava usando o cinto. Sim, eu tava de cinto. Mas, né? Eu acho que tava na hora. Tava na hora da gente morrer, né? Fazer o quê? Ah, como é que pode, galera? Bah, tava tudo dando certinho, tava tudo na moralzinha. Tava com a grana bacana e isso acontece. É, fogo, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, né? Vou pegar o nosso caminhão, né? E vamos... Eita, mas que mosquinha chata. Vou pegar o nosso caminhão e vamos fazer a nossa compra com o caminhão, né? Vamos lá. Ai, ai. Fazer o quê, né? Faz parte. Não gosto de usar o caminhão. Ele tem muitos problemas. Principalmente essa da bateria, que é chata pra caramba, né? Esse barulho é horrível. Fora que ele é um carro bem difícil de dirigir. Um carro não, né? Um veículo bem difícil de dirigir. Tem mais esse detalhe. Não me diga. Mas tudo bem. O caminho é curto. Vamos lá. E ele tá abastecido também, não precisa me preocupar. É mais ou menos, né? Tá com meio tanque. Tá com meio tanque. Não tá tão abastecido assim. Mas ok. Só vai, né tio? Só vai que o caminho é curto. Lembrando que eu ainda tô no dia do rali. Então, pra piorar a situação. Pode acontecer de novo um acidente. Ok. Não dá nada não. Vamos que vamos. Vamos botar na caixa alta aí e vamos dar uma embaladinha. Lembrando vocês, tá? Eu vou fazer o possível agora pra preparar o Satsuma pro rali direto. Ó o maluco aí, ó. Tem mais um aí esperando. Esse miserável aí. Ai! Quase atropelei o cara. É, vou fazer o rali de caminhão. Vambora. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que se pilota um caminhão. Não tem pra me bater. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vão se inscrevendo no canal aí. Não deixem pra depois, beleza? Preciso muito das inscrições de vocês, desse apoio. Fechou? Vão deixando aquele dedão no like aí também, tá? Preciso dessa força aí pro YouTube continuar divulgando meus vídeos aí pra vocês. E galera, assistir os vídeos de notificações aí também é muito importante, tá? Porque sai vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta-feira, tá? Tô trazendo mais séries novas aí pro canal, né? É muito necessário. Porque, né? É bom ter uma... Olha aí, olha o cara vindo nas nossas costas. Aí, sai, cara! Ah, tu não tem força pra empurrar o caminhão. Sai dessa. Não tem força não, tio. Você lascou. O caminhão é muito pesado pra um carrinho desses aí. Enfim, né? Vou trazer séries novas aí, tá? Séries boas. Tudo que envolve o mundo aí das quatro rosas e das duas rosas. O que que tem pra lá? Tem nada, eu acho, né? Acho que não tem nada. Bom, vamos dar uma chegada aqui então, né? Deixa eu botar na caixa abaixo. E tá aí o nosso brinquedo novo. Deixa eu botar na câmera de dentro aqui, né? Aí, puxar o freio de mão. Beleza. Desliga. Tá aí o nosso brinquedo. Esse aqui vai ser o nosso gasto da vez. Né? Como vocês podem ver. O ricochete. Bem parecido com o carro... Do doido do carro amarelo, né? Vamos ver se o cara tá aí em casa. Abre a porta aí, tiozão. Precisamos de tu. Ih, tiozão não tá? É sério, velho? Ah. Aham. 20k. Ah, vai os 20 mesmo. Eu tenho dinheiro pra isso. Beleza, compramos o nosso novo carro. Dá uma olhadinha nele aqui. Né? Freio de mão funciona. Radinho também funciona. Limpadores. Luzes. Guard light. O que que é isso? Ah. Dá pra escalar. O que que é isso? Tá de boa. Dá uma olhadinha no nosso espaço de porta-malas aqui. Ah, é um bom espaço. E pra abastecer é aqui. Tá. Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhada no motor desse carango aqui. Como é que abre isso? Tem que ter... Aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no motor dele. Motor bacana. Não dá pra mexer aqui. Provavelmente bateria também não. Mas se eu não me engano... Ó, um carburadorzinho de corrida, galera. Olha. Diferenciado isso aqui, hein? Olha, não dá pra ver também. Mas ele é diferenciado, hein? Interessante. Interessante o carro. Vamos dar o start pra ver qual é que é? Eu não tô vendo nada pra puxar pra fazer ele... Pra afogar ele, né? Beleza. Vamos ligar. Não vi afogador nenhum, né? Então... Olha. Barulhão. Bicho impotente, rapaziada. Bicho impotente. Quanto é que nós temos de combustível? Deixa eu ligar os farol dele aqui. Cadê o... Aqui? É, tamo mal. Tamo mal. Ih, desligou. Acho que ele precisa ser regulado. Com certeza ele precisa ser regulado. E eu não trouxe chave pra regular o motor dele. Provavelmente alguma coisa no motor ali deve ter pra fazer a regulagem dele. Sempre tem, né? Vamos botar... Nosso cinto. Ó, tração traseira, galera. Uh! Vocês viram o tiro que ele deu? Olha aí. Ó, ó. Aí o bichinho sai bastante de traseira, hein? Olha, eu acho que ele é bem regulado. Ele deve ficar bem forte, hein? Olha aí. Sai bastante de traseira. É, o carro tem motor, galera. O carro tem motor, ó. Nossa senhora. Além de ter o motor, ele tem um 38 no cano. Barbaridade. Olha o estouro. Ha, 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 ha. Ah, ah. Sai pra lá. Não vou morrer dessa vez, não. Não. Ai. Droga. Hum. É, eu não morri, mas eu acho que o carro... Atolou. Se eu consigo? Vai, 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 vai. Aí, eu consegui tirar o carro dali. Ah, tracionadinho na traseira, hein? Gostei, ó. Acho que se ele deixar ele forte, ele vai ficar bacana. Ih, olha aí. Tem um laguinho aqui, ó. Será que dá pra pescar nesse laguinho? Se bem que não tem nada pra chegar no laguinho, né? Eita. Nossa, tá complicado. Eita. Pra complicar mais aí da minha vida. Vai. Liga. Vambora, vambora. Ih, eu acho que eu tô atolando. Se eu atolar, esse carro aqui ferrou. Tração traseira é mais difícil de desatolar. Dianteiro já é complicado, traseira então nem se fala. Uhra! Cara, é muito estouro. Esse carro dá muito pipoco no cano. Aí, vamos sair dessa parte aqui antes que dê porcaria, né? Olha o estouro. Muito da hora, hein? Uh, agarrou, hein? Agarrou legal aqui. Abastecer. Olha o freio dele, ele é bom. Vai, baita freio. Mal encosta, ou... Eita, esse carro precisa fazer uma regulagem urgente. Não é pra buzinar não, rapaz. Esse carro precisa fazer uma regulagenzinha urgente no motor. Porque senão ele vai ficar apagando. Ó, já apagou. Tá de boa. Pelo menos estamos com o carro novo, estamos vivos. E é o que importa. Vamos... Vamos achar aqui. Cara, a regulagem desse motor aqui... Não sei se deve ser difícil, não. Eu não consegui aprender porque eu botei um mod aqui. Onde ele devia ficar abastecendo sozinho, tá ligado? Mas não consegui ativar. Não sei porquê. É, não consigo ativar esse mod nele. Cara, não estou entendendo. Mas enfim, né, galera? Estamos aí. Vamos dar uma testada nesse carro agora na rodovia. Pra ver a velocidade do ricochete. Eu acho que é esse o nome, né? É, deve ser. Agora eu não lembro de cabeça o nome. Pronto, manos. O carro tá abastecido. Tank cheio, né? E o que que é isso aqui? Ah! Isso aqui é o... O computador, né? A gente é obrigado a... A comprar aquele computador. Deixa eu comprar isso aqui que é... Eu vou deixar pronto pra vovó, né? Vai saber se ela não vai estar lá na passada. Aí. Vai saber. Beleza. Nossa, aí a gente ainda tem uma boa grana, hein? Tem uma boa grana. Não tô preocupado com isso agora. Dinheiro tá de boa. Agora vamos testar esse carro assim como ele tá, meu. Sem regulagem. E depois com a regulagem, né? Com a regulagem eu acho que ele deve andar pra caramba. Vamos sair da mão numa fritada de pneu? É, e se eu conseguir, né? Porque ele tá apagando o tempo todo. Vamos ver. Aí. Vocês viram o fogo no cano? Não, peraí, 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 peraí. Aí. É, agora não deu o fogo. Mas, rapaz, o fogo foi bacana, hein? Bah, foi o fogo. Eu vou... Eu vou pelo lado contrário. Só pra poder testar o carro. Deixa eu ver se tá cheio o tanque mesmo. Tá, o tanque tá cheio. Vamos dar uma embalada aqui e ver se a gente consegue... O que que era aquilo? Bah, passou um vulto. Vamos ver, vamos ver. Olha ali! Bah, ricochete, saltando fogo pelo cano. Esse é brabo. Esse aqui é brabo, hein? É, por enquanto o nosso Satsuma não dá mais, né? Por enquanto o nosso Satsuma é mais brabo que esse cara aqui. Mas, beleza, vambora. Vamos embalar. Tomara que eu não tenho a polícia, porque eu vou aí preso de novo. É, alguns episódios passados, galera, eu fui preso, tá ligado? Vai azar. Eu é que não vou pagar a multa de 5 mil de novo, não. Olha o fogo. É, não deu fogo. É, manos, com certeza o nosso Satsuma, por enquanto, tá andando mais. Eu não sei depois, né? Tem que fazer a regulagem nele. Mas, por enquanto, o nosso Satsuma anda mais. Tô em quarta, 160. Mas, bah, tá demorando muito, o carro tá muito morto. Vou passar uma quinta aqui, ó. O carro tá praticamente morto, ó. Aumentando muito devagarinho a velocidade. O Satsuma aumenta muito mais rápido. Ele tem um speed muito melhor, né? Nossa senhora, mas como explode esse cano. Opa, opa. Um acidente feio ali, hein? Não sei o que aconteceu. Ó o nosso primo, é o nosso primo aqui? Não é o nosso primo. Mas, enfim, chegamos numa entrada aqui, né? Vou pegar por essa daqui, que é mais perto. O freio dele é bom, bah. Freia muito o carro. Nossa, mas tá morto. Vamos, velho. Vamos, bora. Bah, segunda marcha dele morreu por completo ali. Não serviu pra nada, segunda. Vamos ver como é que ele se comporta agora na estrada de terra mesmo. Que agora eu vou dar uma sentadinha de pé. Até em casa, porque eu não sei o comportamento desse carro, né? Agora nós vamos descobrir o comportamento... É, ele sai de traseira. Na estrada de terra o cara... É um carrinho arisco. Fica saindo. Ó. Aqui saí de novo. Tirei o pé e dei uma corrigida. Mas vamos lá. Vamos tentar dar uma embalada boa. Tô de cintos, qualquer coisa, né? Se bem que eu acho que se bater de frente muito forte, muito rápido, acho que de qualquer gente a gente morre, né? A cara... Esse cara aqui tá explodindo o cano, velho. Vamos botar a primeira, porque a segunda vem morta, né? Tá, 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 tá. Vou deixar dar no corte. Ué, ele não corta giro. Ele eleva o giro e não corta. Que viagem. Ó, a suspensão é boa. Suspensão pra terra é boa, mas as rodas, meu pai do céu. Quero morrer. Olha aqui. Ô, bichinho difícil. Não, 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 não. Não. Ai, 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 não, 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 não. Ufa. Cadê minhas compras? É sério isso? É sério isso? Onde é que tá minhas compras? Ah, fala sério. Acho que eu me lasquei. Cadê as compras? Vídeo propósito. Cara, voou longe as compras. Não tá debaixo do banco? Não, não dá nem pra ver debaixo do banco desse carro. Cara, onde é que foi parar as compras, velho? Ah, mentira que eu perdi minhas compras. No porta-maça. Do outro lado do porta-maça. Vamos ver. Errou. Perdi as compras. Saíram voando. Agora, como saíram voando, não sei. Não acredito. Ah, algum dia eu acho. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje que eu vou achar isso aqui. Empurrar. Se desatolar o carro, né? Vai, 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 vai. Bora. Bora, filho. Faz força. Carro novo atolado não dá. Vamos, cara. Ah, essas rodinhas aí são... Oh, até que é bonitinha as rodinhas dele. Será que eu consigo empurrar aqui nas costas pra ele ir pra frente já? Ele tá muito atolado. Ele tá muito atolado de frente. Tem que girar ele todo o que eu posso pra lá. Se não, não vou desatolar esse cara. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vamos lá, desatola. Eu vou tentar empurrar ele de... É, vou botar ele pra lá. Não vai? Não vai. Maravilha. O bom é que, pelo visto, ele não tem física pra amassar, né? E estragar. Então, com esse aqui eu não preciso me preocupar muito, né? Olha os caras do Rally correndo, olha os barulhão do Rally. É, galera. Depois de uns minutinhos ali, com o carro atolado, consegui finalmente tirar ele da vala que eu meti, né? Mas faz parte. Às vezes só acontece, né? Enfim. Não tomamos prejuízo, porque esse carro aqui não tem nada pra estragar, né? É um... Ele é um mod no jogo, pra quem não sabe, né? Só que é um mod bacana, né? Que nos dá a possibilidade de ter mais um carro aí, que nem o mod do carro da vovó. Né? Que é um outro... Que eu quero pegar também, só que tá um pouquinho mais complicado esse, né? Porque esse não tem como comprar. Tem que ganhar dela. E é difícil. É bem difícil, na moral. Mas eu vou conseguir. Não dá nada, não. Bom, estamos chegando em casa. Será que eu já... Vamos passar aqui na caixinha dos correios? Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa? Eu sei que o carro vai apagar, provavelmente, né? Mas não dá nada. Ó, já apagou, viu? Tá muito desregulado esse carro. Tem alguma coisa aqui? Polícia? Mentira! Ah, que sacanagem, velho. A multa tava aqui. Ah, paga essa porcaria. Ô, que inferno, velho. Não acredito. Não sabia que a multa ficava no correio. Ah, lasqueira. Agora nós estamos ferrados. É agora nós estamos com pouca grana. Não dá nada. O cara da lenha tá pedindo lenha e a gente tem mais um maluco lá pra... Extrair a fossa dele. Extrair é bom, né? Secar a fossa dele. Então estamos de boa. Dá pra ganhar uma grana de novo aí. Uma porra. Isso foi muito sacanagem. Agora, aonde será o estacionamento do nosso ricochete? E eu vou botar ele. Vai ser aqui, ó. Aqui que vai ficar bacana. Lembrando, vou pintar ele também, tá? Mas não vai ser agora, não. Não é o momento de pintar. Primeiro eu quero regular esse carro. Pra deixar ele... Bom, né? Pegar mais velocidade. Nossa, o Satsuma dá de 10 a 0 nele. Beleza. Chegamos em casa. Aqui o Ju tá sendo preparado. Compramos um carro novo. É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no meu canal aí, beleza? Preciso desse apoio na descrição de vocês. Vai deixando aquele dedão no like aí. Preciso muito desse apoio também. E acionando o sininho de notificações. Lembrando vocês, vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza? Valeu e até o próximo.